A denúncia do crime de tráfico de drogas e maus tratos a animais levou a polícia militar a prender duas pessoas na cidade de Ataleia, no Vale do Mucuri. A operação contou com informações valiosas do serviço de inteligência da PM. Grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e anotações do tráfico foram recolhidos no local. Além de R$ 2 mil, 56 buchas de maconha, 63 pedras de craque, 26 papelotes de pasta base de cocaína e 3 celulares. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone.